É, eu tenho que começar a brigar agora Pegou no coxo, já pegou Pode ir Olha lá A pegada é assim Bagaceira, velho Macho Também o nome do crué é bagaceira O nome do crué é bagaceira Boa festa do fruto, velho Tô te falando, cura que é experiente Ele não briga, mas não bota o cana mais